Mãe, aqui para a frente, filha! E então, canções? Muita experiência, poube experiência? Experiência? Espetáculos? Sim, mas não neste campo. E a área de bailes, casamentos, festas... A festivais é a primeira. Sim? Então, felicidade, está bem? Sorte! Uma salva de palmas para ela! Já agora, que dá para a frente? Que dá para a frente? Dezesseis. Dezesseis anos. Isso? Isso? Pergunta, deve-se dizer. O que é isto de perguntar? É isto? É esta coisa? É! 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 É isso mesmo? Está em casa! Bom, só queria pedir antes de começar um bocadinho a participação do público, porque parece que vocês estão muito em baixo esta noite. Aconteceu este inesperado, mas, graças a Deus, já há-los outra vez. Esperemos que não se acabe, não é? Como quiser. é bom bin corporate. Então, vamos embora. Se procede-se aí. Se procede-se aí. Se procede-se aí. Já me conheces, só sabes quem são Ao meu amor é assim que eu vou E o meu destino é seguir essa estrada Antigo sou tudo, sem ti não sou nada E o meu destino é seguir essa estrada Antigo sou tudo, sem ti não sou nada Olhos, meus olhos, cheios, verdade As casas feitas, o ventas de nós Não é preciso lembrar o passado E eu esqueço tudo, se estás ao meu lado Não é preciso lembrar o passado E eu esqueço tudo, se estás ao meu lado Já me conheces, só sabes que eu sou Ao meu amor é assim que eu vou E o meu destino é seguir essa estrada Antigo sou tudo, sem ti não sou nada E o meu destino é seguir essa estrada Óbvio sou tudo, sem ti não sou nada Olhos, meus olhos, queridos e beijos E o meu destino é seguir essa estrada Antigo sou tudo, sem ti não sou nada E o meu destino é seguir essa estrada Antigo sou tudo, sem ti não sou nada Já me conheces, só sabes que eu sou E o meu amor é assim que eu vou E o meu destino é seguir essa estrada Antigo sou tudo, sem ti não sou nada E o meu destino é seguir essa estrada Antigo sou tudo, sem ti não sou nada 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 Já me conheces, só sabes que eu sou Ao meu amor é assim que eu vou E o meu destino é seguir esta estrada, contigo sou tudo, sempre emocionada. E o meu destino é seguir esta estrada, contigo sou tudo, sempre emocionada. Já me conheço, já sabes o que será, olha o meu destino. Obrigada, já se nota cá com tudo. Pensa, o título deste tema. Para interpretar, Zaida Borralho. Zaida, há pouco estava ali embaixo a perguntar, escuta, tu não vais perguntar a idade, por favor? Ah, que idade tens, Zaida? Tenho 20. 20 anos. Então qual é a vergonha de eu perguntar a idade? De grande. Ah, está bem. E a Zaida, é uma experiência nas cantigas? Sou, sou. Venceste aqui algum festival, em Bérsia? Sim, o festival, eu não sei o que se chama, é o festival de juventude, ou uma coisa assim. Está bem, uma coisa assim. É Clara, é só. Está bem. Clara, onde estás? Quando se chama o festival? Quando se chama o festival onde ela participou e venceu? Ah, é possível, é possível, é possível. É o que eu digo. Parece que entra na reforma, rapaz. Não tens vindo por isso. Sim. Não sigas tão nervoso porque as minhas duas são muitas giras. Ah, está bem, está bem. É verdade. É verdade. É verdade. Parabéns, o festival foi um festival organizado por uma Secretaria de Educação Cristã. Sim. E ela venceu, mas eu não lembro quando. Ah, há três anos atrás. Há três anos atrás. Uma salva de palmas para a Zaida. Palmas para ela. Da merda. Outro Eu tenho que te esquecer Esta paixão tem que acabar Meu desejo é poder me perder Sem desejar que amar Meu coração, olha a vida Vai entregar tanta coisa vou parar Meu coração, esquece esta vida Ai, amor, também tá boa Olha esta paixão, sai, saída Ai, amor, também tá boa Já se vai tudo nesta vida Minha mãe, a tua enferma Por ti já sou doido Não sei mais o que Minha mãe, a tua mãe, a tua mãe É que eu saio de saudade Minha mãe, a tua mãe Abanhecer O pesado Meu coração, olha a vida É que eu saio de saudade Vai entregar tanta coisa vou parar Meu coração, esquece esta vida Ai, amor, também tá boa Minha mãe, a tua enferma Olha esta paixão, sai, saída Ai, amor, também tá boa Já se vai tudo nesta vida E minha mãe, a tua enferma Obrigada.